2ª Leitura Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do Universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o designio eterno que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda confiança. É por isso que dobra os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. Que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, ser desrobustecidos por seu Espírito, quanto ao homem interior, que ele faça habitar, pela fé, Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor. Tereis, assim, a capacidade de compreender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Palavra do Senhor Nesta carta aos Efésios, São Paulo nos fala da insondável riqueza de Cristo, Pelo qual Deus realizou o seu desígnio eterno de nos salvar e nos dar conhecimento dos seus mistérios. Somente pela fé em Jesus é que podemos nos aproximar livremente do trono da graça do amor de Deus, com toda a confiança. Desse modo, também podemos dobrar os joelhos diante do Pai e receber o seu nome, participando da sua família, na terra, assim como no céu. Pela fé, Jesus Cristo habita no nosso coração e pelo poder do Espírito Santo, nós somos robustecidos no nosso homem interior e enraizados no amor do Pai. Apenas assim, nós teremos a capacidade de compreender toda a abrangência do amor de Cristo que extrapola o nosso conhecimento humano. É dentro de nós mesmos que Deus realiza a sua obra de amor. Humanamente falando, por mais que tentemos, nunca conseguiremos decifrar os enigmas do nosso homem interior. Por conseguinte, só o Espírito Santo é quem nos motiva a mergulhar na dimensão do amor de Cristo. e como nos diz São Paulo, experimentar qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse grande mistério que acontece dentro do nosso coração. É crescendo no conhecimento deste amor que chegaremos a receber toda a plenitude de Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto